E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nandinho, certo? Estamos começando mais um vídeozão aqui pra vocês, hoje mais um vídeozão de bike, mais um treinão muito maneiro hoje, e é isso aí. Hoje é domingão, agora são 3h38, hoje vamos estar saindo um pouquinho mais tarde. Acabei de arrumar minhas coisas aqui, galera, a bateria já finalizou de dar carga da lanterna, certo? Vou estar levando a lanterna dentro da mochila, caso escureça, celular pra monitorar o treininho junto com o relógio, uma bombinha, uma paçoquinha, caso precise de uma energia, o suporte da câmera pra levar vocês comigo, certo? A roupinha padrão, óculos, capacete, sapatilha, a mochila pra levar as coisas, e vou estar levando água nela com gelo. Beber uma água geladinha nesse calor, não tem nada melhor. Aqui, vamos estar indo com a Canon Daily, certo? Aro 29, RockShox, pneuzão Mach-X, roda Alex Rimes, inteira Deore com SLX, freios Shimano Alivio, e é isso aí, bora pra mais um pedalzão. Vai eu e mais dois amigos, o Rafa e o Ali, a gente vai estar, eu vou estar encontrando eles ali em cima, no começo da entrada da estrada de terra, então bora pra mais um pedalzão, muito maneiro, fica legal. E aí, cara, que bom, que bom, que bom, vamos, bora, você viu, 30 segundos, você vai ficar famoso? Que susto, hein, Nandir? Virou a história, né? É? O resto da vida. Até o Rafa te levar na cama aqui é giro, né, mano? Que loucura, né, velho? Um monte de ligando uma reta lá com o vento, assim, que sofre, né, irmão? Rapaz, a gente ainda demorou uns 40 minutos pra andar uns 50 minutos. Isso aí, rapaziada, primeira vez na barriguda aí, depois da tempestade lá, passou uma semana, né, hoje é domingo, esse vídeo provavelmente vai estar em no ar na segunda ou terça. Vamos ver como é que ela tá, se vai estar pra andar, vamos só ver. Vamos lá, vamos lá. Oi, oi. Oi, 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 oi. Então, vamos lá. Tem uma hora que é para a esquerda aí, hein, Rafa? Acho que é aí, hein? É. A curvinha é bem fechada. E aí, cara. Tem uma dúvida. Tem de galho, hein, mano? E aí, cara. Vamos lá, Rafa. Vamos ligar a câmera. Vamos lá. 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 Troncão Que porra Troncão Um 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 não deve ser de muito acesso. Esse caminho é bonito pra caralho. Muito grande né velho. Bora aí né. Tchau. Tchau. Tá porra. do nada ele já do nada E aí, galerinha, primeiro ponto de parada aqui, tirar uma água do joelho, beber uma água e o pardo Não, é, tabando lá mesmo, coisa linda aí, mano Nossa, coisa linda, né? Nossa, gosta, hein? Nossa, gosta, hein? Sobrevivente Ainda mais aqui Bora E é isso aí, galerinha, chegamos em casa Pedalzinho finalizado com sucesso Deu 50km mais ou menos 50 e pouquinho, acho que 52 2 horas e 59km Vamos tá finalizando aqui, ó Infelizmente, o reloginho Vou ter que dar um reset Ele tá travando, né, galera? E aí, o treino não fica salvo Mas foi um treino aí muito bom Queimamos muita, muita caloria Deu mais de 2 mil calorias queimadas, ó Então Calorias queimadas 2.109 Então, a gente que Agora tem que repor essa energia Beber bastante água, descansar bem Se alimentar bem Porque 2 mil calorias é muita coisa É Foi um pedal, assim, até que mais demorado Por ser 50km É, porque a gente passou dentro da mata, né? Então, querendo ou não A velocidade média diminui A velocidade máxima diminui É, são trechos mais técnicos e mais travados, né? É totalmente diferente do estradão, né? Que você tá ali metendo marcha E manda brada nas pernas E aí, acabamos fechando aí 2 horas e 59 de pedal 2 mil E tantas calorias Certo, galera? A bike deu uma sujadinha, né? Faz parte, né? Pegamos uma Ontem deu uma chuvinha Então Mas Isso aí faz parte do pedal E é isso aí Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Não filmei muita volta Que senão acaba ficando muito repetido Um vídeo muito, muito longo E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal do Nandinho E deixa o comentário que é o mais importante Pra gente se interagir Deixa a dica de vídeo Recomenda meu canal pra algum brother seu Que vai tá ajudando a gente demais Vai tá dando uma moral pra gente Tamo junto Valeu, é nóis Tchau 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 Tchau